Sejam bem-vindos a uma hora de GTA anti-RT. Fora, cara! Rouba aí, cara! Quem é eu, cara? Ai, eu tô tranquilo, eu não tenho nada. Toma! Moço, para! Moço, tu vai ser banido. Vai, cara, com ação do meu cara, vai! E aí, gente? Salve, rapaziada! Mais um vídeo, na verdade, agora não é um vídeo, é um filme que saiu aqui hoje, né? Como prometido, a tão esperada, uma hora de GTA anti-RT. Esse vídeo tá impecável, demorei pra caramba pra editar, quase morri. Tô zoando. Falar isso aqui, meu editor me mata. Inclusive, o meu editor, tá? Vou jogar isso aqui na lata pra vocês. Me apresentou um negócio que foi o seguinte. Ele falou que se ele bater 10 mil no Instagram dele, Ele vai fazer mais uma hora de GTA anti-RP. Porque gravar é de boa, difícil editar. Então eu vou deixar o Insta do Abner aqui. Se o Abner bater 10 mil no Instagram, eu vou lançar outra uma hora. Curte o vídeo aí, estoura uma pipoquinha. Me marca no Insta que eu vou repostar. Todo mundo que tá assistindo uma hora de anti-RP. Dá aquela pirimixinada no like. Likei esse vídeo aqui. Se inscreve no canal. E me segue no Instagram também. Arroba Moda Oficial. Logo em breve, outras horas de anti-RP. Então fiquem com o vídeo aí. CHEASE! Com o sertane aí, cara? É, ué. Lamborghini ou o que? Que carro que é esse? Esse aqui é uma grada MP1, pô. Deixa eu ver. Deixa eu ver ela aí. Quer dar um rolê? É tu? Quero. Então vai, então vai, pô. Vamos embora. Ah, vamos embora, vamos embora. Cobre aqui, mano. Cobre, cobre. Quanto que é, cara? Põe você cobre lá, o cara lá. Aí, cara. Tira a boca, você, cara. Tira a boca. Ô, vai fazer merda não, pô. Quê? Vai fazer merda não, pô. Não, mas você precisa pagar o cara. Ah, tá, pô. Fez a boa. Que que eu deixo com o carro aí? Me deixa na garagem aí, pô. Leva o carro, leva o carro. Aí, cara. Pode ficar aí, então. Aí, pô. É nóis. Ô, manda um salve, manda um salve. Tá servado, tá servado. Caralho, esse carro aqui é rápido, hein? Acertei a unha. Tadinho do mecânico. O cara acertava um tempão ali arrumando o carro do cara. Eu só fui e pestanejei em cima. Aí, Eba. Opa. Ô, ô. Que? Que? O que? Ah, sai fora? Ah, descer com a mão na cabeça. Uh, quer ver? Pegar eu com esse carro aqui, filho. Então, polícia. Ih, tá louco, rapaz? Tô ficando bom na fuga agora, hein, povo? Toda vez tem xinga eu. Ah, Paulinho não sai da fuga. Paulinho é um frango na fuga. Não sei o quê. Tronlei, tronlei. Nossa. Olha os homens, rapaz. Pega então no retal. Estica. Ai. Vocês xinga eu, que eu derrubo placa. Placa eu vou derrubar umas. Mas, ó, vai segurando, moleque. Ih, Caetada. Agora dá um esticadão aqui, filho. O carro desse cara é bom, hein. Tá maluco, hein. O carro da polícia vem a milhão também, hein. Ó, a polícia. Esse cara tá vindo também. Esse cara tá na maldade. Caralho, rapaziada. Tô dando um esticadão. Ih, Caetado. Que eles pegam agora, filho. Caralho, a polícia tá vindo ainda, né. Nossa, pra que eu fui lá pra trás? Nossa, tá bem que esse é burro, né. É raro o caminho, né. Parei, me rendo, me rendo, me rendo. Vai, perdeu, rapaz. Perdi o quê, pai? Vem da fuga, rapaz. Vem, polícia. Vem, neném, meu querido. Cabo, Alfre! Polícia é bom, hein. Polícia não é ruim, não. Caralho, polícia. Sai do meu pé, filho. Cansei de cejar. Acabou o pé aí, maluco. Agora já era, hein. Acho que agora eles tomaram, hein. Já era. Olha aí, seus avocos, seus viados. Vocês ficam comentando que eu sou ruim de fuga. Hoje vocês vai calar a boca, rapaz. E eu mandei bem na fuguinha, assim. Derruba umas plaquinhas, derruba. Mas também é GTA, velho. Vocês querem que eu derrubo, vocês querem que eu ando. Se fosse assim, não pode dar fuga nem na contra mão, né. Mas tá bom aí, ó. Esperar um pouquinho. Que que os homens devem estar por aqui ainda. Ó, barulho de moto, de carro. Chamar o mecânico que o carro já tá saindo fumaça, broeiro. É, pô. O mecânico não tá atendendo, não. Eu tô com medo do carro parar de funcionar, velho. Vou na maciota aqui. Aqui é o barulhinho dele já, ó. Ó, esquivito. Ó que é o mecânico aqui. Não é aqui não, negão. Mas onde é? Eu não sei não. Ah, você é pra nada? Perguntar pro amigo dele. Você sabe o que é aí, ó, de brusa preta? Uou. Tá escutando? Tô. Ele tá sem mic, mano. Ah, tá. Tá com efeito na garganta aí, tá ligado? Foi mó atribelada aí, cara. Fiquei irritado. Nossa, quase estoura o meu PC, uai. Mas onde é o mecânico? Eu não sei, negão. Eu sou novo. Olha que bundão lá. Vamos ver se você sabe. Ó, esquivinho. Olha o mecânico aí. Opa, quer bater no meu carro? É mudinho. Olha lá. Ó, mudinho. Ó, negão. Acho que você tá com uma coisa que não é só dentro desse carro, viado. O quê? Acho que você tá com uma coisa que não é só dentro desse carro, viado. O quê? Olha aí dentro direito aí. Não humildo nesse banco aí. Tem um cara aqui dentro. Uai, eu vou te... Não dá nada não, o cara tá de boa. Ó, cara, o que é o mecânico aí? Marca aí. Opa. Olha aí. O que você tem aí pra me dropar aí, mano? Por quê? Não, vai lá, vai lá. Saca sua caminhada. Vai soltar aí, opa, essa arma aí, velho. Lega a mão disso. Ó, o que é o mecânico aí, ladrão. Ah, não. Já desembarca aí do veículo aí, por gentileza. Ô, Pulito, tenta roubar aí, ó. Já desembarca aí, por gentileza do veículo. Isso, os dois. Ah, sabe por que você tomou a fuga? Sai fora, velho. Ah, o carro tá pifando, velho. Ih, você se ferrou, cara. Você do lado aí. O carro tá pifando, filho. Não posso bater agora de jeito nenhum. Ai, não bati não. Ai, bati não. Ó, polícia, eu tô com o carro estragado aí, polícia. O que foi, sequestrada, manada? Você entrou aqui dentro, rapaz? Você vai e prenda junto, rapaz. Ah, não. A polícia é chata, velho. Ah, vai. O carro tá estragado, mas tá na linha ainda. Vou nem olhar pra trás, rapaziada. Vou meter fuga pra frente, só. Ih, pifou. Pifou, pifou. Me entrego aí. Vai, perdeu. Ah, agora cê desce. Não precisa atirar, não. Que isso aí, machuca. Quietinho, moço. Quietinho, na cabeça. Tô em machuca, moço. Ó aí, que é isso? Ah, para aí. O dono do carro me emprestou o carro. Tua sorte com a pifou, velho. Tinha o quê, paizão? Cê tem sorte que aquele cara me rodou. Cê tem muita sorte. Ih, tomou um fogão aí, rapaz. Tô mentindo que cê tomou um fogão? Tomou um presídio, pô. Chama o dono agora. Puxa a placa dele aí. Relaxa, eu sei que o carro não é teu. Ele me emprestou, eu juro que cê. Ele falou que não, ele falou que... Nós temos... Ele... O mesmo fez uma... Ah, não, desculpa, rapaz. Eu peguei o negócio. O mesmo fez um boletim contigo aqui. Ele me emprestou, cara. Ele me emprestou o carro. Calma, mano. Tá bom, calma. Você tá meio alterado. Deixa eu falar contigo aqui. Tá bom, você não pode perder assim, não. Que mesmo? Calma. O mesmo solicitou um boletim de ocorrência. Mas é o seguinte, liga pra ele de volta. Eu vejo, roador, senhor. Eu posso provar. Não, o carro não é meu. Ele me emprestou. Enfim, não há discussão. O senhor está sendo levado. Eu tô de compro, que eu compro, que ele me emprestou. Não importa se eu me emprestou, não. O senhor fez fuga policial. Ué, claro. O carro não é... Ele me emprestou. Cê vai me prender, eu te corre, ué. Vou tá passando a cintura aqui no senhor, senhor Paulo. Vem cá, rapidinho. Ó, cê não pega a minha RG, não, moça. Já peguei, senhor. Cê não pega a minha RG, não. Tô com a cintura do senhor aqui também, viu, de preto. Cê vai prender o Perola também? Não tem problema não, vai os dois juntos. Se ferrou, Perola. Eu falei pra você não entrar no carro. O que cê falou pra ele? Ele queria entrar no carro de qualquer jeito. Falei, vai, que a polícia vai em mim. Ô, polícia, o cara me emprestou o carro, rapaz. Tá bom. Nós sabe o que ele te emprestou. Chama ele aí, ele aí. Eu não tô de palhaçada, não. Você tem direito de permanecer calado. Não, eu tenho direito, mas não vou desrespeitar, não. Pô, preso, calado, boba. Quem tem boca vai a Roma. Eu vou ser sorte, eu não fiz nada. Meu Deus, eu vou ser preso. Ô, policial, cê não sabe nada não, tá? Cê nem sabe o que que rolou? Qualquer coisa o senhor pode tá reclamando lá no tribunal. Ah, mas cê vai prender o antes da hora, tá louca? Ah, exatamente. Eu posso ser preso por um crime que eu que meti. Pera aqui, ó. Pera aqui, ó. Tira essa câmera da minha cara aí. Ah, não. Ah, não. Puxa o cara lá pra você ver. O cara me emprestou o carro, seus pregos. Praga ruim. O oficial, ele tá sendo hostil e... Que hostil, quer? Tira uma foto só dele aqui, ó, rapidinho. Pra tirar, eu sei que essa é bonita mesmo. Aí, Muldinho, cê entrou na taquada também? Se ferrou, ué. Entrou por meio, tomou a chuma, junto. Vai preso sem fazer nada. Vagabudo. Ficou aí de verdade, ué. O cara entrou no carro e foi preso, junto. Pera aí, camoé. O cara me emprestou o carro. Ô, cagona. Solta aí o cagona, vai. Cê não sabe o que que rolou? Solta aí, Larim. Foi eu combino tomar um vinho, que cê é? O senhor pode ficar aqui na grade pra gente tirar outra foto do senhor? Aqui, perto da grade, moço. Pra gente tirar outra foto do senhor. O senhor não vai fazer mesmo o que eu tô pedindo. Eu tô sendo preso justamente. O senhor sabe que o senhor tá fazendo a total foto de amor à vida e anti-RP. Amor à vida? Por quê? Cê vai matar eu? A polícia mata os outros dentro da delegacia? Ah, então não é amor à vida, filho. Não, eu tô fazendo todo o processo. Não, tem amor à vida nenhum aqui, não. E é normal alguém resistir à prisão, viu? Cê, o que cê tá inventando, hein? Aí, cê liga, porra. Eu não tô fazendo anti-RP nessa ocasião aqui. Eu tô me prendendo. E eu tô resistindo à prisão, porque eu peguei o carro emprestado. O negócio tá tão louco que eu que faço anti-RP tô mais certo do que a mulher. Porque eu não tô fazendo anti-RP, velho. Ela pode me prender, mas ela chamar a DM, não tem nada a ver. O que o senhor tá fazendo aqui? É... Fudeu. Aí, o senhor, aí, o senador do carro, cara? Por favor, se retire. Vai me prender também? É por causa que ele é mudinho? Se retira do local, senhor. Sério, moço? Essa moto aí não quer saber do lado da história, não, ô, Lúcio. Ela só quer prender, não quer saber o que que rolou, não. Ficou com raiva, eu acho amargurada, porque eu tomo uma fuga. Tomou um botão. Tomou um botão de cara. Vai fugir com o cara, hein? É corrupto dessa porra. Corrupto. É corrupto mesmo. É corrupto mesmo. Aí, ô, ô, cabelo de corte. É perigoso ele te prender, que cê tá falando isso daí, viu? O cara tá sendo preso pra fazer nada. Aproveita e prende o budinho, que o budinho matou três senhoras hoje, filho. Vem cá, o de preto. Já tirou foto dele, oficial? Já, não efetua prisão. Não, de preto não. De preto não. Ela deve tá assumindo o suporte, ela quer me banir. Então, afetou prisão do mesmo aí e depois tirou... É, sabe que é ela que tá fazendo anti-RP. Agora é sentar e esperar o ban. Por nada. O ban por nada. Dessa vez é por nada. O vídeo que eu vou ser banido por fazer RP. Vire de corte aí pra mim aí, por gentileza. Vem aqui, filho. Onde cê tá indo? Que isso, tará? Tará! 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 Chave de grifo, pé de cabra, taco de beisebol, martelo. 14,5 na mão. O que é chave de grifo? Chave de grifo é pra poder arrumar carro, acertar carro. Tranquilo, só tá com isso. Ele tá com chave de grifo, pé de cabra, volta pra dentro aí, ó. Ele tá com chave de grifo, pé de cabra, taco de beisebol e martelo. Eu quero chamar meu advogado aqui. E aí, budim? Se estourou do norte? Budim estourou do norte. Não tem ser preso por nada. Tá fazendo a pressão do mesmo, é oficial? Fazendo a pressão desse, faz do outro. Tranquilo. Eu vou fazer a pressão desse, depois eu vou fazer a pressão do outro, tá bom? Ah, cagar. Eu vou fazer a pressão desse, depois eu vou fazer a pressão do outro. É isso, mais um. Vem cá, senhor, eu tô na sala aqui. Até mais, até mais. Vou quitar, rapaziada. Vou quitar. Daqui a uns 10 minutos eu volto. Vamos ver o que que rola. Isso daí eu não vou ser preso, não. Tem foda. Mas é forgada, velho. Ela tá fazendo arrepia de polícia, é muito chata, não é? Oxe, o que é isso? Caralho, eu reentrei na cidade. Meu personagem foi resetado. Ai, bom, estourei no norte. Tá bom demais. Agora vou ser desalgemado, eu vou nascer com outra coisa. Vamos fazer um personagem bem bonito aqui, hein? Ó, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer personagem feio, porque o povo fica achando que eu vou fazer anti-RP, né? Tem uma confusão. Tem um cara com personagem feio, pronto. É ele que tá fazendo. Ah, não, dessa vez, ó, esse cara sou eu. Não sou eu, porque agora eu tô arrumadinho. Só tá com o cabelo meio lambido de boi aqui, mas tá bom. Algum bug aconteceu, né, rapaziada? Que era pra eu tomar ban. O personagem foi resetado. Sei lá, será que ela foi me prender? E aí, tipo, prendeu a hora que eu quitei o negócio bugou. Alguma coisa rolou, velho. Dei sorte, viu? Achei que eu ia tomar ban. Nossa, beleza. Ah, não, caiu um tombo ali. A tela ficou toda vermelha. Que escova, o que será? Esse outro aqui será? Tô nervoso se o povo me ver aqui ainda. Já vai me... Ah, já viu. Você quer é, você quer é, você quer é. Você quer é. Dá pra dar uma carona aí, cara? Carona, né? Eu tô desesperado por uma carona. Empresta um carro aí desse daí. Ô, moça, dá uma carona pra mim, eu tô machucado. Ah, moça, eu tô em serviço. Pode ficar saindo, não. Mas então, empresta um carro pra mim lá. E é só do empresta assim também, não. O cara tá querendo... Ah, que isso, você é tão bonita, eu sou tão bonita. A gente se convida. O cara tá querendo passar por Paulinho? É, tô mitando ele. Peraí que eu tô jogando. Peraí que eu tô jogando aqui. Posso sair, não. Ó, dá uma carona aí, uévinha. Não é humilde mesmo. Eu tô em serviço, moça. Pode ficar saindo, não. Ah, mas eu vou ter que ir lá de bicicleta. É, é rapidinho. É rapidinho, hein? Você aí gosta da tua anjo, da tua perna mesmo. Uma cobra. Você vai se morrer com o próprio veneno, viu? Vai engasgar com o próprio veneno, viu? Não tem nada, não. Não tem nada, não. Ah, que isso? Pra que gritar, criatura? Ninguém é surdo aqui. Ah, você falou... Ah, é? Ó, se bateu, amor, eu ia sair fora. Tu tá zarelhando aqui? Ué, você que tá fazendo graça. O que eu fiz? O que eu fiz? Ah, tá xingando os outros aí, tá achando que é bonitona, pá? Mas o que eu fiz pra ti? Não fiz nada, você tá me xingando que eu gritei e eu tô com dor. Mas eu não te xinguei, eu só falei pra te falar mais baixo. Você chamou de criatura na moda ofensiva. Ah, tá maluco, né? Baixa a bola aí. Baixa a bola, tu. Ué. Você nem é isso tudo, não, tá? Ué, quem disse que eu sou isso tudo? Ah, tá se achando aí, ó. Tá maluco. É, vai trabalhar, vá. Eu já trabalho, meu filho, eu já trabalho. Ah, então tá trabalhando um pouco. Tá aqui no hospital fazendo nóis, enchendo o saco de gente trabalhadora e bonita. Eu me machuquei, meu filho. Ah, não me eixo as caixas de raiva, não. Toma. Opa. Toma. Moço, para. Moço, tu vai ser banido. Vai, cara, eu consigo dar uma cara, vai. Tá me batendo. Calma. O que é isso? Por que ele tá... Ei, médico, segura a sua bola, né? Segura ele, médico. Eu não, eu não. Segura ele, mano. Toma, amor de... O que é que é você, cara? Eu sou o Jones, Paulinho. Você é louco, Jones. Vambora, Jones. Você é maluco, cara? Sou. Por tu, eu sou maluco, né? Eu vou comprar uma arma aqui também, cara, tá? Tá, tá. Você é... É, você é... Nossa, conta que a loira lá tá bichando o saco. A polícia. Pode ir pra cá. Polícia, polícia. Faz o seguinte, cara. O carro tá pifando, vamos quitar. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos tentar meter... Não, essa polícia aí já tá marcando, eu sei que é que tá. Calma, ó, tenta dar fuga. Ih, vai, 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 vai. Muito bom, velho, rapazinho. O que foi engraçado é que, tipo, ele pum, pum do nada, velho. Parecia um louco, um manicômio com a roupa de maluco. Não falou nada, começou a dar o cacete dos outros. Aí, tipo, a hora que foi conversar com ele, ele tava de boa. Não, e aí, beleza? Ah, fui te ajudar. Achei que ele ia meter um grito. Muito engraçado. Ih, para de brigar aí, pô. Para de brigar aí, velho. Para de brigar aí, rapaz. Para de brigar aí, rapaz. Tá louco, rapaz. Para de brigar aí, rapaz. Parou, né, de briga, né? Ah, tá louco? Vocês acham que eu vou deixar os outros fazer bagunça do GTRP agora? Eu sou justiceiro. Eu não faço nada de errado, eu só ajudo. É, mano, grande é direito. Quer quanto nessa caranga aí? Tem como tirar a moto aqui da calçada, doutor? Tem como tirar a moto da calçada, por favor? Ih, o que é esse cara aí? Ah, eu ia tirar a carro. Deixa que isso é fresco, rapaz. Você quer vender essa cabelinha? Ó, ó. Tá louco, cara? Vai tirar de mim na praça, cara? Vai tirar de mim na praça, rapaz? Tá louco? Oh, que isso? Oh, foi mal, cara. Fica ligeiro, barbu. Tô a sorte que a minha bala da minha arma acabou, cara. Você trabalha aqui? Não, mano. Acho que um monte de carro vir pra daqui. Ué, o que é isso, mano? Aí eu bico pra cá. Não pode subir aqui não, cara. Não pode, mano? Não pode. Eu não sou daqui, né? Não pode subir aqui não. Ah, desculpa, mano. Os caras, eles metem bala de nós. Vou voltar então, mano. Será que os caras não estão aqui? Aqui não podem nem entrar. Aí que é bom. Tem ninguém, não. Eu quero comprar umas balas de arma. Vamos comprar? Mano, eu conheço alguém que vende, mano. Quem? Meu amigo, vamos ali, vamos ali. Seguiu. Meu amigo aí, ó. Ô, opa! Opa! Você vende bala de arma aí? Vendo, mano. Eu só tenho de Five no momento, mas eu vendo. Eu tenho dois mil real aqui, dá pra comprar? Porra, duas muniçãozinha, velho. Ah, cara, dá umas dez aí, cara. Uai, você me falha, mano. Ô, cara, eu tenho que fazer uns corre aí, cara. Uai, então. Duas munição? Só duas, é porque é o dinheiro que paga, né? Vai quatro, então. Quatro? Vou negociar aí, Ui. Não, o cara é isso, mano. Eu não tenho, cara. Ah, isso me quebra, né, mano? É porque eu tenho que matar quatro, cara, cara. Amassa na paulada, um. Os dois aí. Tá louco? Aí já pau com o bateu, Ui. Dá quatro balas, eu te dou dois mil, Ui. Pode. Entra, vai. Desde unidade. Segue eu, Ui. Alô, pra chegar, mãe. Você não vai me roubar não, né? Não, não precisa aí não, porra. Passa dois mil aí, que eu te dou cinco munição aqui. Eu passo um mil, você passa. Aí eu passo o resto. Não, não, então me quebra, né? Passa dois mil que eu te paro. Ah, eu mandei, meu, cara. Você vai se roubar aí. Não, não. Eu quero que você mandou mais essa, porra. Dá duas balas, vou tomar mil, você dá as outras duas. É o justo, hein? Pegou aí? Aí. Dá mais duas. Manda mais um mil aí, porra. Dá a primeira, né? Não, porra. Eu te demonizou. Você viu que eu tô? Eu também te dei dinheiro, cara. Esse mil e Deus não são de dinheiro, é certo. Deixa eu ver. Conseguiu? Pera aí. Pera aí. Essa é a Five? Se não for a Five, eu não sei se vai dar, não. Ah, não dá não, cara. Ah, você deu a bala errada, cara. Essas balas fajutas, cara. Vem cá. Essa aí é qual? Essa daqui é a minha arma? Qual que é ela? Tem... MK2. MK2? É. Vem cá, vem cá. Acho que essa aí, eu não vou ter munição dela, não, bicho. Só vou ter da Five mesmo. Ah, mas tá sendo pressa. Não. Eu sou uma pessoa que tem as coisinhas. Eu vou arrumar pra trocar, então, né? Não, aí... Pô, devolve a minha bala que eu te devolvo o seu dinheiro. Então vai. Dá-me as balas aí que eu te devolvo. Aí, dá-me a dinheira aí. Valeu pelo dinheiro, tá brincando. Não é louco? Vai entrar num conflito aqui se você me roubar ali. Chegou aí, mano? Ah, valeu. O que é que tu vai fazer aí, mano? Não tô entendendo. Eu quero passar uns caras aí. Sai daqui do caminho, rapaz. Ok, filho. Tá doida? Sai daqui, rapaz. Ixi, corre. O cara é polícia? Pode. O cara tem arma, cara. Corre, cara. Corre daqui, velho. Se eu não tenho bala, o cara tem. Ele vai me pipocar. Nossa. O carro perdeu. Por que na moto? Ele perdeu o controle? Ah, não. A moto pifou, velho. Que burro. Como é que eu bato no muro aí? Ela perdeu o controle, velho. Não sei o que aconteceu. A moto mexeu sozinha. Aqueles de casa. Desculpa. Não, mas realmente a moto... Não sei o que aconteceu ali que ela... Girou pro lado. Vambora. Oi? Vambora. Onde você quer ir? Sei lá. Você tem bala de arma pra vender aí? Uh, cara. Tudo bem. Ah, vambora então, cara. Onde? Sei lá. Onde você quiser. Onde as outras quebradas aqui que vende bala? Uh, rapaz. Eu não sei não, hein. Aqui não sabe, cara. Não sei. Eu sou médico. Quer dirigir, quer dirigir? Eu? É, pô. Mas eu quero. Tem problema de limbose, sabe? Ah, valeu, então, cara. Valeu, ué. Mas você vai pra favela avisar antes que eu descer. Você é gentil, cara. Não, eu tenho moral na favela tudo. Onde eu passo, todo mundo se estremece. Pode ficar de boa, saturado. Ó, você é bom de braço. Gostou, cara? Eu fiz curso pra dirigir. Eita, primo. Vai segurando, ó. Ixi, vai segurando mesmo. É os polícias, rapaz. Por quê? Eu não gosto desses polícias dessa cidade aqui, cara. Por quê? Opa, tem ouvido escuro, ele atira. A gente nem vê. Tá ligado, meu. O cara é ligeiro. Mas vamos embora, hein, cara. Vamos fazer outra coisa, cara. Nossa, cara. Tá frio, velho. Tá louco, ó. A minha prosperidade é minha. Você nem quer acontecer o direito, velho. Você nem quer acontecer o direito. Aê, Patinho. Oi. Consegue dar uma... Não consegue, né? Tem cara aqui dentro, cara. Consegue me botar no porta-malas aí? Só pra loja de carro ali? Acho que nem tem porta-malas esse cravo. Empurra o carro aí, peraí. Empurra o carro ali. Segura ele ali. Não, não. Isso aí... Isso aí da banha. Melhor não. Eu entendi. Então vai afrouxar pra lá. O que você quer fazer, né? O policial, aquele cara ali tá querendo comprar droga ali, ó. Aquele ali, ó. Na calçada. Me ofereceu arma pra mim pra vender. Dá uma checada lá. É, ele falou que trabalha com bandido. Aí, ó. Ele aí, ó. Aí, aí. Opa, e aí, policial? Tudo bem? Tudo bem. Ó, que que é isso? Você chamou eu de vagabundo, né? Não foi eu não, cara. Foi ele ali, ó. Fui eu não. Minha voz é diferente. Ah, você é covarde, cara. Muito obrigado mesmo, viu? É vagabundo mesmo. É vagabundo. Pilato aí. Que isso? Que isso? Que isso? Eu quero ser preso hoje. Não vai ser preso não, cara. Aqui é pilote, cara. Olha lá, passar metro, cara. Viu? Você vai tocar a barca, cara. Pode ficar de boa. Ó, eita! Os caras, gente, eu não quero preso não. Ah, cara. Pode ficar de boa, cara. Aqui é piloto, cara. Uh, cara. Teu carro joga. Ah, esse carro é sabonete, cara. Peguei ele que ele é mais bonito, né? Oi. É sabonete. Oi, polícia. Opa! Ah, eu acho que eu vou ser preso, cara. Vai, agora parou a brincadeira, hein? Ué, isso. Essa é bom, não vou dar. Tem que ter esse curso. Mas toca? Gostei, gostei. Ô, Fredão. Vamos do carro, cara. Nossa. Puga de ré, cara. Que caralho. Aí você é... Parei, polícia. Eu me entrego. Você é bem louco, cara. Falou a brincadeira, né? Já perderam de vista, já? E no estoque não é pouco, não, cara. O carro vai ficar procurado, né, cara? Ah, é. Que carro procurado? Que essa pelanca que depois tem a troca de cor. Ai, eu tô tranquilo, eu não tenho nada. Que dó do moleque, velho. Vou dar um chicardão, vai. Mas só não é moleque. Eita, frio. Parei, polícia. Polícia chata, cara. Ai, tá se enfiando num beco aí, cara. Tem que ser beco, cara. Beco que dá fuga, cara. Ó, o carro joga demais, cara. Ó. Porra. Nossa senhora, cara. Será que é um carro? Eita. Que isso, velho. Oi. Oi. Ó, polícia. Para aí, polícia. Vamos conversar. Sem atirar. Não atira, não, cara. Eu vou sair de aré, cara. Eu não tenho nada, cara. Eu só tô... Ai, aproveita que ele tá de aré agora, cara. Vai dar freio, né, ó, pilavo. Ai, agora perderam. Eu estava de aré. Perderam nada. Aí, de novo. Ai, cara. Aí, ó. A polícia tá bem patrocinada, cara. Que isso, cara. Não. Cara, tem que... Tô com um plano aqui, cara. Qual plano? Vai vendo, cara. Essa senhora passou reta. Passaram reta? Vou entrar aqui, ó. Olha lá, hein. Vida, milhão, cara. Ah, não. Não. Não, 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 não. Você já entendeu, né, o que é pra fazer, né? Pula, cara. Pula, cara. Vai, 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 vai. Vai onde? Vai onde, cara? Pula, cara. Pula, polícia. Pula, polícia. Polícia? Vai, milhão, vai, vai, vai. Olha o polícia. O que é isso, polícia? Sai daqui, polícia. Vai casar o serviço. Eu não vou te prender, não. Vamos conversar, vamos conversar. Ah, não vai prender, tá me seguindo. Não vai prender você, não. Não vai prender você, não. Ah, cara, para, cara. Não, não, não vai prender você, não. Não vai prender você, não. Relaxa. Você vai prender, você não tem nem motivo pra prender, ué? Vem, vem, sobe. Ah, cara, para, cara. Deixa eu de boa aí, cara. Foi sem querer, tá? Vem, vem, vem. Não, calma aí. É, nóis, tamo junto. O que é que vocês polícia querem, né? Tem algum geúdo aqui, sim. Ih, bobão. Ai, para, para. Sai fora, cara. Parou, cara. Ô, policial, para, policial. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Não, vai, vai, não parou. Ah, que é isso, cara? Vale, vambora. Mas vai deixar você aí, você vai bater nas mãos. Eita, eu leio, batata. Paca a fiança aí, ô, jubinho. Não, não, não vai prender você, não. Não, 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 tá tranquilo, vai, vai. Ah, então tá de boa, valeu, policial. Ô, meu carro. Caralho, não tem como puxar a carro aqui, não. Vai, não, 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 não. Fica confiando em mim, ô, bobão aí, ô. Fica de apê, aí. O outro cara, era que tava comigo, era gente boa, hein. O cara era da hora, gostei dele. Mas, infelizmente, não vai dar para eu buscar esse, senão os pê-me vai pipocar aí, ô. Vai furar aí, ô, peneira. Encontra aí, cidadão. Que é isso, carcaxa, carcaxa, mano com a roda. Encontra aí, por favor. Abordagem de rotina, enquanto aí. Encontra e bota a mão na cabeça. Sua, cara, eu tô paisana, cara. Isso dá a mão, viu, viado. Pauline, nem ferrou. Ah, não faz isso não, cara. Porra, rapaziada, não faz isso não. Agora o cara fica seguindo, ó. Olha o mal que eu fico, vocês falam que eu fico cuzão no vídeo, que eu não mando salve. Mas olha o que os caras fazem, velho. Aí. Olha o que os caras seguem, viado. É chato, rapaziada. Quem assistiu os vídeos, não façam isso, pelo amor de Deus. Porque, tipo, ó. Tô lá, abordando o cara. O cara. Pauline. É o Pauline, manda salve. Aí, foda. Fechou? Quando eu tô parado sozinho, aí é de boa. Mas na ação. Mas tamo junto. Essa armada, aquele polícia. Nossa. Precisa de reforço aí? Eu sou polícia. Oi. Você é polícia? Tá batendo na viatura aí, amigão. Encontra aí, amigão. Ah, vai dar fuga de nós. Opa! Voou igual passarinho, hein. Parado, hein. Mão na cabeça. Que isso, doutor? O que é que você quer? Você me arrebentou, velho. Ah? Me arrebentou, caralho. Tá dando fuga de polícia, rapaz? Dando fuga nada. Eu nem morri. Ah, vai trabalhar, rapaz. Fica ligeiro, né. Tá próximo, o pau vai entourar. Você ficar esperto, viu? Ah, eu tô em live. Vou reportar o Cepó DM, meu. Oh, cara. Respeta, cara. Fica ligeiro, maluco. Encosta aí, amigão, por gentileza. Qual que é teu nome aí? É Fábio. Pega a viatura pra você aí, Fábio. Fechou? Tamo junto. É troca. Essa viatura aí vai dar ruim, velho. Vai dar banho logo. Entra aí, Fábio. Vou te dar carona. Aqui é polícia. É a polícia. Vai lá, vai. Dá carona pra ele. Vai. Vou pegar a tua moto. Não gostei dela, não. Deixa eu voltar pro serviço, cara. Vai lá, vai lá. Vai lá, viu? Valeu, valeu. É nóis, cara. Oi, moça. Precisa de ajuda aí, polícia? Olha, que é isso? Machucou aí, moça. Meu Deus do céu, moça. Cuidado aí, anda sozinha. Entra aí. Vou te deixar lá. Não, não. Dessa vez, pode seguir seu roubo. Vai lá, entra aí. Minha gentileza, eu... Não, menino, vai. Vai, pega seu roubo. Vai, entra na sua altura. Não vou entrar na coisa nenhuma, é eu, hein? Ó. Se você não quer namorar aí, você fala. Nada a ver. Vai, menino, vai logo. Você vai entrar fora do polícia? Quê? Você nem isso tudo não, tá? Ó, meu amor, eu não sou... Eu não vou nem te responder, viu? Minha cabeça aqui tá meio doida aqui. Vai. Fica ligeira, pingaiada. Eu vou dar 51 pra você parar de encher o saco. Agora é pronto. Ó, meu Deus, homem doido. Vai, vai, vai. Fica até o rumo. O polícia... Ah, não, é você de novo. Ah, entra aí, cara. Entra aí. Vai. O polícia ficou a pé, cara. O chamele me trouxe aqui, velho. Meu carro sumiu do nada. O polícia ficou a pé, cara. Roubei aí mesmo. Ah, se eu não fosse ser preso agora, não vou. Se eu não fosse ser preso agora. Se eu não fosse ser preso agora. Tá me humilhando aí, cara. Só porque eu não tenho cabelo, cara. O careca é o mais da... Ah, mas você tem cabelinho, pô. É, tem um cabelinho ali. Fica humilhando os outros. Cabelinho do mais tempo. É, o careca não. Ah, vai ver só. Agora é pronto. Ah, vai ver só. Você vai ver quando eu tiver de robôzão. Não deu girão, viu? Ô, Vitória, chegou. Vambora. Fala agora. Fica a pé aí, Otário. É brincadeira, tá? Rapaz, senhor. Mas agora é pronto. Fica a pé aí. Viatura, cara. Corre, cara. Vamos dar uma fuga com a... Ferrou. Mentira, desliga isso aqui, que isso aqui faz mó barulho, cara. Corre, cara. Viatura correndo da viatura, cara. Ter preso agora eu vou, cara. Ah, isso aqui já deu fuga, já tá dando, ó. Até que eu não tô ruim na fuga, não, né? Ai, lixeira foi boa, mas... Nossa senhora. Não, cara, as duas fugas foram em boa. Ô, vou ir com tudo bugado, mano. Aí, ó, dei a fuga, cara. Vamos botar roupa de polícia? Ai, já é demais pra mim. Finge que você tá... Parado! Que que deu? Ô, cidadão, perdão aí, cidadão. É, cara. É, abordagem de potinho, hein. Tamo junto, viu, cidadão. Buzina aí, se você é mudinho. Se correr é porque tá devendo, hein. Se correr é porque tá devendo, hein. Mão pro alto. Veste com a mão na cabeça aí. Por gentileza policial, abordagem de rotina. Qual que é teu nome aí? É mudinho? Se for, faz gestos. Ih, tá com a UG mais na mão, hein. Cortou a UG e me saiu vazado, certeza. Ô, verdade, hein. Deixa eu puxar aqui no... Ó, cara, eu sei que você é ex-presidiário, cara. Moia minha mão aí que eu não te prendo. Dá mil real aí que eu não te prendo. Dá mil real aí. Dá mil real, cara. Vai, cara, tira a mão da cabeça, cara. Dá mil real aí. Você tá tirando pra bobo, né? Toma. Tá tirando pra bobo, rapaz? Vai, vai embora, hein. Vai embora. Tua sorte que eu tô malzinho hoje, não vai te levar pro departamento policial. Departamento policial. Ah, o cara tá de palhaçada, rapaz. Ô, mocinha. Oi. Bom? Bom, e você? Ai, eu tô muito bem. Eu tô brilhante hoje. Ai, que bom. Que brinco mais perfeito, viu? E boa dona. Muito lindo. Obrigada. Você quer demorar eu? Eu sou lésbica. Ah, eu também sou. Eu gosto de mulher também. Ô, cara, sai daqui, cara. Eu também sou, eu também gosto de mulher. Vem cá. My bad, my bad, my bad. Você não quer demorar? Olha aí, cara. Você fez eu perder a mulher, cara. Toma. Ah, é? Vai derrubar eu, cara? Derruba direito. Frouxo. Socorro, socorro. Frouxo, quer derrubar eu da bicicleta, cara? Eu antecipo todos teus movimentos, ó, frouxo. Toma. Vai, ô trouxa. Tarado. My bad, my bad. Quer brigar, cara? Quer brigar, cara? Você atrapalhou hoje. Toma. Eu era filho da puta, ó. Você atrapalhou hoje. Hoje eu ia tirar um sarro com a gata, cara. Eu ia fazer leruleiro hoje, cara. Toma. Você atrapalhou meu leruleiro, cara. Você tá entendendo? Tá entendendo a gravidade do problema, cara? Fez eu perder o leruleiro hoje, cara. Hoje eu ia tirar um sarro e esquentar a carulha, cara. Pede desculpa, cara. Pede desculpa que eu paro. Oh, socorro. Pede desculpa que eu paro. Desculpa, desculpa, desculpa. Pede desculpa que eu paro, cara. Se você não pedir desculpa. Desculpa. Beleza. Desculpado, então, tá? Tá desculpado, tá? Você prender, cara. Fazer a gente... E aí, cara? Peraí, ele mexeu com a minha munheca. Quer vir também? Quer vir também, cara? Machadinha? Você achou que é lehador, bundão? Vem então, vem. Ih, vem então. Vem com o machado, vem. Vem. Ninguém ganha de mim na briga nessa desgraça aqui, não. Vem cá agora. Vem. Vem onde? Você não foi chamado? Quinta mesmo. Vem aqui, cara. Ninguém me aguenta, não, cara. Eu sou pau da briga, cara. Você entendeu, seu bundão? Dá caroja aí, olha da Mercedes. Vambora. Desce com a mão na cabeça. Arrambado. Sei lá, eu matei esse cara aí, cara. Você tá indo aonde? Sei lá, só tô metendo o pé de lá de perto. Você faz parte de algum corre aí? Você tem alguma namorada, cara? Pra eu poder beijar? Tem ou não, aluno? Nem você faz parte de algum corre aí? Eu faço. Vamos lá ver lá que é a bagunça lá, ó. De quem? Com o brother ou é a facção mesmo? Brother? É, com um amigo. E eu roubo o carro, cara. Mas é de facção ou não? Sou nada. E aqui não dá pra tirar carro, não? Oi? Não, aqui não. Ali na frente dá. Você não tem o celular pra você me dar, não? Não tenho, não. Eu roubo o carro, cara. Meu corre. E essa gatinha aí, será que ela namora, cara? Qual? Tu mete o papo pra ela, tu mete o papo pra ela. E aí, bebê? Oi, nenêzinho lindo. Cara, não é assim que dá em cima das gatas? Do jeito que eu fiz? Não, você que manda, cara. Se der certo. Pera aí que ela aprende, cara. Vai, mete o papo lá. O dia em que eu saí de... Opa! Tô tava até cantando aqui. Sou muito cantora. E aí, Rui? Cabelo mais perfeitinho, hein? Tem algum carro ali? Oi? Tem algum carro ali na frente? Não. Ela falou comigo, cara. Olha aqui, cara. Ela falou comigo, cara. Aí, cara. Oi, aqui. Você tem zap? É, cara. Ela vazou fora, cara. Você lembra que eu te falei que eu sou ladrão de carro, né? Vem cá. Bora, cara. Roube aí, cara. Segue eu, cara. Não, não. Olha aqui. Carreceu, cara? Lembra de mim, lembra de mim. Amor da sua vida. Nossa, meu amor. Entra aí, meu caro. A tia, onde é, filha? Vem cá, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos matar ela, vamos matar ela. Mata ela, cara. Mata ela, meu amor. Eu vou tomar advertência. Mata ela, tenta aí. Ela vai te matar. Desce no carro. Eu tô na garagem. Mata ela. É furto, é furto. Mata ela. Não, não é furto, não. Eu tô aqui. Vai, Dutiela. Você é louca. Vamos pegar outro carro. Vem cá, vem cá, amor. E aí, como é que você tá? Vida, deve pegar a arma. Eu tô bem, amor. E você? Eu tô bom. Olha que você machucou, né? Nossa, ontem deu tanta merda lá pra gente, né, velho? Ah, vem cá. Vamos pegar um carro. Vem cá. Ih, Rui, vai ir a pé. Deu com uma muito mais gata e legal. Né? Não, vamos. Vamos pegar outro carro. O melhor é aquele daquela feigosa que não veio tocar pra gente. Eu tava procurando a ser hoje? Então, eu te procurei, mano. Eu peguei a praca do teu carro e fui lá no Procon pra saber. Foi. Foi. Eu sei a praca do teu carro. Ô, cara, tamo junto aí, viu? Achei minha namorada aqui. É nóis, cara. Eu falei pra você que eu era um transão louco? Só o pico, então, cara. Ah, cara. E eu não perdoo nada. É madeirada. Não, assim que é bom, pô. Você quer também? Namorar pros fracos, pô. Não, você quer uma madeirada aí? Pegar cinco de uma noite só, pô. Você quer também? Uma madeirada minha? Eu vou passar, vou passar. Vou deixar pra cabelo brincar. Ele tá coisado. Não quer puxar os carros. Vamos com esse carinha aqui. Bora, cara. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Abre o carro. Se respeita na mulher aí, viu, Vila? É, nós... É, como é que eu chamo? Na Tiela. Cê tem que acostumar com o nome que eu te dei. Crente L, pô. Crente L é bonito a vida. Na Tiela. Na Tiela. Na Tiela, ó, viu? Vamos pra onde? Oi, não sei. Vou sequestrar uns. Vamos hoje. Ah, agora apareceu lá na garagem que eu tirei o carro. Outro na garagem. Ó. Como é que vai sequestrar os carros? Tem arrogema aí? Tem tudo. Tem arrogema, tem cabuz. Cês tão com o lockpick aí? Não. Ah, eu tenho 30... Eu tenho, eu tenho. Aqui, ó. Vem cá, para aqui. Olha o jipe. Olha o jipe que eu taquei no rio ontem. Eu taquei esse jipe no rio. O nosso jipe, amor, vem. Ó, cara, se quiser seguir, nós ainda vamos fazer um sequestro, né, agora? Pronto, manda seu número, pô. Eu não tenho nem zap, eu não tenho. Manda o dela. Ó, cara, cê não tá... Amor, entra aqui. Só na brincadeira, só na brincadeira, cara. Relaxa. Passa o zap para ela aí, Ana Tiela. Não, essa é só sua. Não, é para ele entrar em contato comigo, eu não tenho. Cê não me acha com essa tecnologia. Ah, eu também não tenho celular. Cê não tem? Tô sem celular agora. Pô, é barril. Ah, cara, eu te encontro aí. Deixa eu ver a tua praca do teu carro. Qual que é a tua praca? Olha que foi aquela praca ali. 12, 12, 13, 18, 14, 15, é lenta. É, 8... Aí, pronto. Valeu. Valeu. Vamos sequestrar os caras, amor. Bora. Vamos sequestrar a polícia? Vamos. Ô, polícia, que é isso, cara? O problema do polícia é que é sempre dois. Se for um só, tem como. Tem que ser os que estão de moto. Cê tem, ó, cê tem que aproveitar que todo mundo aqui é gado. Aí, o que eu vou fazer? Aí, ó, cê vai parar e vai começar a puxar junto com ela. Cê é bom nisso. Cê chega ali puxando a fumba. Aí, eu vou pegar aí por trás e dar um agarro intenso. Aí, ó, polícia, não. Cê é policial. É, vamos pôr a polícia, pera. Policial! Policial, o senhor também? Qual que é seu nome? Chaolin. Nossa, cê é muito lindo, velho. O senhor namora? Eu não. Beleza. Tá sequestrado aí, polícia. Irmão, na ação, cê vai meter uma dessa, pera aí. Comunicação cortada, polícia. Tá sequestrado aí, polícia. Vambora. Se eu prender, cara, tem como sacanear a gente. Ah, que sacanei foi outro, hein, minha defesa. Pera, tem que esse polícia aqui, ela é bonzinha, né, tia? Vamos sequestrar. Muito polícia pra gente sequestrar. Esse polícia é bonzinho até. Ô, ele não quer tirar o capuz não, pra eu ver? O quê? Pra ficar cego. Vou tirar o capuz, cara. Só o capuz. Só, só o capuz, tá bom, só o capuz. Só pra eu ver. Mas comunicação cortada. Não, vem, tranquilo, tranquilo. Aí, ó. Fica de bom, hein, cara. Eu não tô vendo, hein. Aí, beleza. Já valeu, já tá valeu. Obrigado. Oi. Não, o outro lá. Ah, tá. Ô, policial, cês gostam? Toda vez cês me oprimem, né? Toda vez cês me pega, me põe sacanagem, né? A polícia que da cidade tá muito mal, velho. Em minha defesa foi outro, hein. Foi eu não. Não. Ô, todo dia, polícia. Eu não aguento mais. É foda. Ó, escorre que eu atropelo o cara sem querer, cara. Ai, velho. Ó, cara. Vai, Nathia. Tá tudo bem aí, cara? Oi. Oi, mano. O senhor tá bem? Mais ou menos. Pô, mano, que moto brava. Posso dar uma voltinha? Ver como é que ela é? Ai, ai. Não, eu tô dando a costa. Tá preto aí, cara. Tá preto em nome da lei. É sério isso. Aqui é o casal Boniclid, cara. Boniclid. Ó, cara. Olha quem tirou algema, velho. Cara, cê tem quantos? Cê tá de dois ou três? Dois? Tem um policial ali dentro também. É que eu tô ouvindo outra voz aí, pai. Tem um cara sequestrado, cara. O moço tá sendo sequestrado. Comunicação cortada, velho. Vou botar a bunda aqui pra mim, ó. Aí, ó. Só quer dentro do porta-malas também. Porta-malas dá pra encher de carne aí dentro. É, né? Safada. O que é que não é fai, né, Jack? Os presuntos? Vocês, ontem a gente tacou uns no Rio. O que a gente pode fazer hoje? Quer jogar no Rio? Olha se aqui é carro rosa ele tá pegando. Esse carro tá todo velho. Acho minha coisa. Deixa eu ver. Coisa aí. Ó. Ih, tá trancado. Ó, faz o seguinte. Vocês têm uma grana aí pra me dar, Alisson? Ó, eu tenho. Quanto? Quanto depende quanto é. Ó, eu quero bala de arma, então. Você que é polícia vai me dar bala de arma. Ah, eu não tenho, né, meu não? Ah, então... E você aí, o outro aí que tá sequestrado? Eu tenho arma lá em casa. Quer ir lá em casa pegar arma? Não, eu tenho que pegar arma deles, né. Tu me pegou no momento que tu acabou de fazer uma trocação. Só uma pergunta pra vocês aí. Ó, vai lá. Você sabe alguém que tá querendo dar um Akai, não? É? É o quê? Não. Um Akai. A gente quer de graça, pô. É, e os caras falam num tesão? Alguém tá um Akai. É, rapaz, eu tenho. A gente quer um Akai. Alguém tá um Akai aí. Tu dá um Akai pra gente. Você acha que a gente dá um Akai que custou quase 700 mil? Então, tu quer morrer? Ó, é melaca, cara. Você respeita ela, que ela é doida. Eu quero te arrumar a cara. O que for é essa? Chegou aí pra você? Chegou aí pra você? Eu tô um pato todo. O que você acha, Akai? Olha aí pro lado aí. Oi? O que você acha? Não, mas a gente vai tirar eles e bater com coisa assim. Não, desce assim. Desce assim que eu tenho um truque. Então vai, pera, pera, pera. Mas tu não pode morrer que tu tá com a minha arma que eu te passei. Não, relaxa. Ó, eu não posso morrer, não. Tu não pode morrer. Qual a coisa? O que você acha que eu faço aí com o nosso... Mano. Nossa! Ainda bem que não explodiu mesmo. Opa, tá tudo bem aí. Deu ruim, rapaz. Deu ruim. Olha aí, tu safado. Ainda bem que não explodiu, eu ia morrer também. Tem que bater direito. Vamos pro... Eu acho que você não presta. Tem que colocar uma binge aqui pra dar bebida, sabe? Vai, tem que colocar direito. Vai lá, vai lá de novo. Acho que vai dar certo agora. Ai! Pode não, pode não. Pode não. Corra, corre, corre. Pera aí, Tietchan. Ai, que tra... Ela achou o jogo. Ah, não. Ai, olha os caras gritando. Ah, voltei, rapaziada. Voltei, cadê? Olha ela ali, rapaz. Oi, Nadiella. Que dor. Oi. Nossa, eu... Eu tenho que correr, não deu tempo. Cadê o carro, velho? Esse posto aí, ele crash a gente. Pois é, velho. Eu crashei, mano. Oi, Yaga. Eu também? Eu chamo médico. Eu também crashei, velho. Quer fazer o seguinte? Pera aí. Ah. Fica caída aí, que eu vou mentir para a DM. Fica aí. Fala que a gente caiu no limbo. Fala que a gente caiu no limbo. Estou morta. Aí, ó. Espera ele vir. Espera, a gente está morto. Entendeu, entendeu. Não é possível que a gente caiu no limbo aqui, ui. Aô, da roça. Caiu no limbo da roça. Pera aí, a gente caiu no limbo aqui, mano. Ah, não sei, cara. Eu caí no limbo, eu com a minha namorada. Vai caer no limbo, mano. Só que ele, infelizmente, deu meio que um merda aqui com ele. Eu continuei aqui viva, acompanhando ele todo o resto da casa dele. Porque a gente é um casal inseparável, né? É, cara. Entendeu? Sei, sei, sei. A gente vai casar, cara. Vou te chamar para padrinho. Acerto. Valeu, hein, Paulinho. Valeu, cara. Valeu. Amor, pra onde a gente vai? Eu conheço esse cara aí, tuas antigas. Já arrumei umas confusão. Ela é ligeira também, Bernardo. Bora, Natinha! Vamos. Aí, ó. Tadinho do cara. Você lembra da carona? Você é? Oi? É, quando é homem, você dá carona de desgraça aí. Né, velho? Sua mão só é uma napa aí ali. Vamos lá comprar um celular lá. E quem na de cima, tipo, ali na garagem a gente vai... É do lado aqui a lojinha. É, então. Sim, sim. Consenta pra fazer os assaltos do bom. Os amigos saindo na garagem, é tipo, eles assaltam com a gente. Confia. Quem? Os amigos meus aqui da garagem. A gente vai desmanchar a mão. Aí eles assaltam com a gente. A gente vai desmanchar a mão, né? Nós dois. É, eu não gosto. Vamos com eles. Aí, eu vou comprar o celular aqui. Pega, então. Porque se eu morrer... Aí você me busca. Você tem celular já? Tenho, tenho. Aí, que jeito eu vou usar? A coisa aí é aqui. Tem um WhatsApp, ó. Vou falar o seu número aí. Que jeito eu vejo? Oi? Que jeito eu vejo sem mexer em tecnologia? F11. Guarda o celular, pega o cor do F11. Não fala aí teu número que tem embaixo. Ah, 021. Oi? 021. Chama aí no WhatsApp. Chamei aí. Aí, deixa eu salvar. Salva aí. Amor da tua vida. Aí, coloquei. Meu amor, coisa linda, beijo, sexy. Oi? Que horror. Que isso? O quê? O quê? Nada. Mas daí tudo bom lá. Ah, sim. Tá certo. Tudo bom. Joia. Goia é foda, filho. Aqui? Pô, mano, tem ninguém. Não confie nesses caras aqui, não, viu? Pô, mano, tem ninguém aqui. E aí, cara? Pra comigo. Goia é torto pra minha mulher, não quer desmaixar a bota aqui. Você tem de novo, bicho? Que é ela? Pô, amor, tem ninguém aqui, velho. E agora? O que você ia fazer aqui, Natiela? Quem falou de novo aí, hã? Natiela e Natiela. Pô, cadê o povo que desmarcha aqui na garagem, velho? Responde ela aí, cara. Tá louca? Responde ela, cara. Pô, mantém ninguém. Nossa, velho. Que povo que não trabalha. Ele vai puxar a bota aí, ó. Tá louco? Tá querendo brigar ali? Vambora daqui, Natiela. O negócio vai roxear aqui. Pô, mano. Ele matou. Vai, vai atirar, vai, vai. Matei. Matei. A outra foi da merda pra gente. Ué, ele quis mexer, ele quis mexer. Foi da merda. Ele não quis te responder, eu mostrei pra ele como é que é que tu faz. Vamos subir essa favela aqui, ó. A ele tá no dessa favela que me odiava, mano. Ela me te gostou de tudo. Ah, deixa eu ver aí. Então eu vou assinar ali eles. Não, mas eu acho que ela saiu. Eu acho que ela saiu daqui já. Ah, mulher? Nossa, ela me odiava. Era uma mulher. Nossa, ela me odiava. Pô, tem ninguém, velho. Tem ninguém. Já acabou tudo. Pacotou tudo. Se eu vim aqui, eu passei tudo. Meu Deus. Ah, pão. Correu mesmo. Se me encontrar, você ia tomar uma napa. Isso. Hum, do nada. Deu uma vontade de namorar, beijar na boca. Ah, vamos então, pô. Ai, que vontade de ter... Hum, meu Deus, velho. Que doido. Vamos. Vamos embora. Isso aqui tá dando pra ter constrangimento. Vamos embora. Bora. Ah, vai ver. E os caras pararam aí. E aí? Eles não querem papo com a gente, não. Ah, vai deixar no vácuo? Responde aí, galera. Responde aí, galera. Olá. Ah, gente, velho. Não mata, não mata, não mata, não. Ah, começo de graça, eu mato. Correu, não. Que isso? Não pode ser assim, pô. Pô, tem que ser assim. Você me ensinou e eu te ensinei. Você vai lá atrás da gente. Corre, dá fuga. A polícia. Cadê? Não sei. É um bagulhinho de cima. Que medo do bairro que eu tenho medo. Tá louca? Meu Deus, velho. Ih, ela vem mesmo, cara. O cara é do amor, né? Corre, corre, corre. Ih, eu tenho medo não, que é a fuga de casal. Fuga de casal. Confia. Eu vou. Ih, Caetano. Corre, corre, não atira. Você quer medo do pilote agora? Vai, corre. Desce, irmão. Desce, irmão. Furei o pneu porque você deu tiro. Desce, sai, desce. Bola. Bola. Corre, corre, corre. Desceu, desce da moto. Cadê ela? Nossa, só os policiais aqui, viado. Eu deixei. Que março da ponte? Corre, moleque. Nossa, parou, eu me rendo, polícia. Nossa, que... Eu acho que ela quitou. Ela sumiu, velho. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que a vida quer. Eu acho que é lindo e alegro. Eu acho que é lindo e opaque. Eu acho que a vida quer dizer. Eu acho que é lindo e обязoucer esta corazón. Toda noite.